E voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remaster, galera. Vamos continuar. A gente tinha parado aqui no vídeo passado, né? Ai, cacete, combate. Ai, cacete. Eu vou fugir. Eu vou fugir, não quero... Deixa eu ir embora. Mal começou o vídeo. Vamos embora. No vídeo passado a gente parou aqui na frente da Torre de Cristal, né? Eu falei que eu ia grindar. Eu grindei pouquíssimo, tá? Pouquíssimo, galera. Vamos embora. Vamos entrar. Rapaz. Que trilha sonora bonita. Essa trilha sonora é bem bonita, né? Vamos entrar aqui na porta. O que é isso? Uma voz emana do espelho. Eu sou a porta para o reino proibido de Eureka. O local onde jazem as armas consideradas além do poder da humanidade. Uma parede invisível está bloqueando o caminho. Eu tenho a chave de Eureka. Pera aí. Não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, galera. Eu vou precisar ir para o reino de Eureka para pegar a arma que eu vou usar para derrotar o boss final desse lugar aqui, não é? Vamos explorar o lugar antes. Ai, maldição. Que bicho é esse? Que bicho é esse, cara? É uma górgona. Eu acho que eu vou ter que ir para a Eureka primeiro, galera. Eu acho que eu vou ter que ir para a Eureka primeiro. Para poder derrotar esse inimigo aqui, mano. Pronto, morreu. Seguinte, eu vou para a Eureka primeiro. Está vindo uns bichos pesadão nessa torre aqui. Vamos lá. Blá, 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 blá. Não! Ô, maldito. Eu selecionei a canoa. Vamos lá, chave de Eureka. Eu vou ter que ir para a Eureka para pegar armas poderosas para enfrentar o Xander. Simbora. Ok. Eureka, terra proibida. Rapaz. Olha os bichos, cara. Eu tenho que dizer uma coisa, galera. Final Fantasy 3 está sendo um jogo muito bom. Em tamanho, né? Ele está trazendo para nós uma história muito legal. E ela não está exageradamente esticada. Ela está boa. Ela está muito boa, a história do jogo. Acho que os inimigos daqui não são tão perigosos quanto os inimigos de lá de cima. Eles devem ter bastante vida e vir em mais quantidade. Vento Ártico, Elixir. Vamos lá para o outro lado agora. Ataca, chuta, fogo e defesa. Ah, eu equipei duas armas no discípulo e equipei duas armas no rei de Moldiof, porque elas estão dando mais dano. Antes não estava dando dano as armas que eu equipei nele, mas agora elas estão. Abraço de bomba, o quê? Hã? Causa alto dano de fogo. Caramba. É, é... Ok. Vamos descer, então. Oh, 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 oh. Eita, caralho. Apertei o botão de correr muito rapidinho, sem querer. Que é aquele botão lá de... Do... Da versão do Pixel Remaster. Ah, uma das garras do rei de Moldio está causando dano de veneno, cara. Isso é muito legal. Nossa, caralho. Tem duas descidas aqui. E... Cólera Celestial, Vento Ártico, Pena de Vento... Meu irmão. O que a Cólera Celestial faz? Onde é que ela está? O casco de tartaruga está aqui, ele dá protect. Aqui, causa dano de eletricidade. Beleza. É aquelas habilidades de... Aqueles itens básicos, né? De usar e dar dano. Morre. Fogo mais, mais. Sabe uma coisa que me incomoda profundamente nesse Final Fantasy? Não tem éter. Pra eu usar no meu maguinho aqui. Sacanagem. Braço de bomba. Tem um baú bem ali. Cura geral. Nossa, trovão não dá dano. Pronto, morreu. Trovão não dá dano nesse bicho. Monstro! Ai! Ninja! Ninja! Vou dar veneno nele. The fucking Ninja! Quase matou a nossa healer do grupo. Mano, o Ninja é muito forte. Ataca. Trovão mais, mais. Matou a... Matou a menina. Mata esse maldito, esse Ninja. Caramba, que Ninja forte da porra. Vamos a bio de novo nele. Se a gente sair daqui de Eureka com itens bons, vale a pena o perrengue. Ah, morreu. Caramba! Laço. Ah, você tá de palhaçada comigo. Laço que impede vários efeitos adversos. Ah. Eu jurava que ia cair um item... Um item bom, tá ligado? Tipo, um item muito bom, assim. Tá, eu acredito que qualquer lado aqui seja o lado certo, né? Vamos lá. Maluco, que musicão. Olha essa música! E eu tava errado, não é o lado. Shuriken! Pera aí. Vamos ganhar aqui em profissões, troca. Eu acho que o Cavaleiro das Trevas, ele usa Shuriken. Ah, Shur... Não, ele não usa, não. Mesmo assim, eu vou jogar de Cavaleiro das Trevas. Vambora. Por causa do set de Genji, ele vai apanhar menos. Shuriken. Tremor. Ei, transformou o monge em sapo! Que palhaçada é essa, mano? O monge virou... O Regimonde virou sapo, doido. Cadê? Beijo da... Donzela. Pronto. O nome dos itens é tão legal, né? Sabe uma coisa que eu sinto falta no... Por exemplo, eu vi o novo Final Fantasy. Eu vi o trailer. Aí eu falei... Pô, maneiro. Tá parecendo um Devil May Cry, né? Aí eu percebi... Olha... Será que vão ter os feitiços que tem no antigo? Por exemplo, vira sapo. Vai ter o Malboro. Eu vi uma luta com o Malboro. Acho que era do 16 mesmo. Se não me engano, o Malboro vai estar no jogo. Mas, pô... Os bichos clássicos, eles meio que... As coisas clássicas vão perdendo lugar. O jogo vai ficando uma coisa mais realista, né? No caso, o Final Fantasy XV tinha carro, voador... Os caras todos com a roupa preta. Parecia o KLB. Mas o jogo até que tem uma história maneira. Mas é pequeno. Então eles... Os caras meio que perderam a mão em Final Fantasy XV. Tomara que o 16 não perca a mão. Eu não vou jogar porque o meu PC não vai rodar. Mas tomara que o jogo não perca a mão. Elixir. Elixir é uma coisa que a gente... Não acha muito. Chuva de Lâmina. Tremor. Tremor é tão poderoso, cara. Acho que mais poderoso que tremor é só Meteoro, né? Que é uma habilidade que o Mago tem. Shuriken. Cara! Eu vou liberar a classe Ninja? Eu vou liberar o Ninja, cara. Olha isso. Maluco. Que música lendária. Ô, louco. Que lugar é esse? Cheio de esqueleto, mano. Homem tremor na fuça. A Lâmina Lunar. Força das Trevas. Provem seu valor. What the fuck? Quem é esse vencer? Vamos tacar Bayon nele. Ah, ele é morto-vivo, né? Fogo. Vamos buffar o Regimo de Off pra ele dar um porradão. Eita, trovão. Ah, não dá dano. 1.300. Tome. Tome. Vou usar um Bayon nele pra ver se... Pra ver se dá um dano bom. Essa magia, embora fraca... Eita, Nevasca, mais e mais. Essa magia Bayon, embora ela não seja muito boa, ela dá veneno no inimigo. Tem um Final Fantasy que é essa magia mais poderosa. Só não me lembro qual é. Acho que é o Final Fantasy V ou IV. A magia Bayon, ela é extremamente poderosa. Foco. Fogo. Um ponto fraco dele foi trocado. Agora eu não sei mais qual elemento. Ah, não é mais fogo, deve ser trovão. Ou nevasca, né? Já que ele tá usando fogo, deve ser nevasca. Ei, trovão curou ele, droga. Se trovão curou ele, deve ser... Não, eu castei de novo. Ah, que idiota. Se trovão curou ele, deve ser nevasca. Na real, vou usar tremor, vai. Ah lá, abre a terra, engole ele. Bum. Meu Deus, só deu 500. Trocou a barreira de novo. Filho da mãe. 900 de dano. Ah, será que a ponto fraco dele é nevasca agora? Vamos dar trovão. Ah, vou tacar aero nesse desgraçado. Toma. Eu curei ele duas vezes, né? Toma aero, desgraçado. 500. Ah, é bom. Era trovão o ponto fraco dele. Ele não trocou o ponto fraco ainda. Ah, eu tô com medo de castar e ele trocar o ponto fraco. Vamos guardar. Vamos bater nele antes que ele troque de novo. Beleza, eu podia ter tacado magia antes dele trocar. Não, usei foco de novo. Alterou a barreira, beleza. Então, vamos lá. Talvez seja fogo. Destruição, isso é ruim. Nevasca, vamos ver. Nossa senhora. Seis mil. Caramba. O rage mode deu hit kill no cara, velho. Porra, rage mode. Eu aqui pensando em estratégia. O bichinho vai lá e dá hit kill no chefe. Obteve a lâmina lunar. O que que é isso? O que que é isso? Ah, é uma shuriken. Caramba, eu posso usar a lâmina lunar então com esse herói aqui? Legal. Então, as armas lendárias que eu vou pegar são todas... São todas as armas que eu não podia equipar antes com o boneco. É um chacrã a lâmina lunar. Nossa, que lugar é esse? Que bicho é esse? Aqueronte? Que porra é essa, velho? Eu quero saber se eu vou liberar uma classe... Ah lá, é uma shuriken mesmo. É um chacrã mesmo. Ó, ó. Acho que matou. Matou, ele é fraco. Mesmo ele tendo bastante dano, ele é fraco. Pena de... Ah, mano, tá de sacanagem, porra. Ah, tem duas espadas ali. Eu vou pegar. Ataca. Foco. Eu vou atacar com eles dois e vou defender com o... Ó. Que foda, mano. Pronto, defende. Morreu. GG. Masamuni. A lâmina mística. Derrotem-me. Poderão me empunhar. Meu... É uma kunoite. Kunoite não tem nada a ver com o que vocês estão pensando, hein, galera. Tremor. Aero. Cacete, quase matou. Mano, por que que uma kunoite tem magia de cura? Não é estranho isso? Eu preciso curar ele. Meu, trovão não dá dano. Ela não toma dano mágico a kunoite. Maldita kunoite. Maldita kunoite. Ah... Nevasca. Vamos ver. Vou botar pra curar o grupo inteiro, que eu não sei quem vai apanhar. Estegou meu boneco. Deixou eu cego. Vou bater mesmo assim. Ah... Cadê o Eizuna? Nossa, não deu dano. Ela buffou haste nela. Eu vou dispelar. Eu vou dispelar o haste dela com o meu personagem aqui. Cadê o proteção? O maguinho vai precisar. Ela envenenou! Pronto. Despelei a desgraçada. Bate. Ah... Trovãozão. Eita, que deu aero em mim. Morreu. Caramba kunoite. Porra! Obteve a Mazamune. Obrigado, jogo. Thank you. Ah... Vamos lá. Cara, essa música é tão boa. Que eu sinto que eu tô indo pra... Eu sinto que eu mesmo tô numa batalha. Pena de Fênix. Ah... Ponte quebrada ali. E é pra ir pra baixo, né? Deixa eu ver aqui. Oh! Oh... Ok. É um caminho... Beleza, é um caminho invisível, né? Oceanos. Que porra é isso, velho? Que monstro é esse, cara? Oceanos é o nome de um titã, né? Da água, né? Por isso que esse bicho tem esse nome. Morreu. Tem uma espada pra tirar da pedra ali. Vamos ver. Antes de tirar a espada, eu vou curar o personagem aqui. Excalibura, espada lendária! Vocês são páreo para o meu poder? Que isso? General? General? Poco? Ele é vermelho e parece que ele é fraco contra gelo. Vamos proteger o desgraçado do maguinho. Ah... Parece que eu errei o elemento. 1.600 de dano físico. Eu acho que o dano físico é o mais poderoso aqui. Ah... Deixa eu ver. Trovãozão. Tremor. Hum... Tremor. Metade da vida. Caramba, o cara é forte contra a magia. O cara é forte contra a magia, velho. Morte! Morte! What the fuck? Matou o discípulo. Ele matou o meu personagem. Caralho! De novo! Meu! Como eu vou derrotar esse cara? Ah, mano, não. Cura no grupo todo. Era para ter saído o reviver antes, desgraçado. Ai! Beleza, ele não matou ela. Bate. Trovão. Morreu. Não morreu, cara. Filho da mãe. Beleza. Cura mais mais. Vampirismo. Desgraçado. Como que ele cura tanto, cara? Morreu. Maluco! Como é que pode? Se foder. Bate e foder, jogo. Ganhei, Excalibur! Excalibur! Quem pode equipar a Excalibur? Eu posso equipar a Mazamune. Caramba! Ah, a Excalibur deve ser arma de... É... Deve ser arma de guerreiro, obviamente, né? Eu vou continuar como o Cavaleiro das Trevas. Que, por sinal, eu devia ter usado a Mazamune e não usei, né? Vamos usar... Ai, carai! Beleza. Ataque, ataque, defende, defende. Pronto, mata os dois. Eu usei a corrida do... Eu usei essa corrida sem querer naquela hora ali. O fundo dessa caverna parece um universo, mas na verdade são pedras mesmo, né? Eureka, terra proibida. Maluco! Vambora! Tenho medo, não! Talvez eu devesse. Um pouquinho de medo manter a gente vivo. Olha lá, um cajado e uma espada. O cajado ancião. Derrote-me e eu lhes concederei os títulos de ninja e sábio. Algo dentro do cajado ataca! Que isso? Que bicho é esse, cara? Que bicho é esse, cara? Trovão não deu dano. Talvez nevasca. Ele tem bastante vida, mas... Sagrado, holy... Ai, caralho! Meu Deus do céu! O dano que ele dá na gente, cara. Ai! Coração chega a bater mais rápido quando ele usa essa habilidade. Eu não vou curar o grupo inteiro. Na real, eu vou ficar usando curinhas... É... Generalizadas. Explosão! Eu não tenho essa habilidade, hein? De fogo. Essa é a habilidade mais forte de fogo. Explosão de tchacabunha, dança do verão. Eita, porra! Eita, porra! Vai morrer? Já, já. Ele vai morrer, doido. Matem ele! Alguém mata esse bicho, cara? Ai, matou ela. Tá viva ainda. Ai, coitada. Vamos lá, usa uma corona. Morreu. Cacete! Que bicho forte, cara. Que bicho forte! Obteve o cajado ancião. Eu ganhei as classes. Título de... Eu obtive o ninja, mestre das artes das armas e o sábio que é o da magia. Ok, profissões de sábio e ninja agora disponíveis. Quem pode ser ninja? Vamos... Vamos botar o... Olha aqui! Equipável qualquer. Vamos botar o Rage Mode... Como ninja? Não, peraí. Deixa eu pensar, velho. Quem a gente bota como ninja? Vamos colocar o discípulo como ninja, vai. Olha lá, ele usa Mazamune... Nossa! Ele pode usar Mazamune e Excalibur? Você tá de brincadeira comigo? Não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Ele usa Mazamune e Excalibur? Ele pode literalmente usar essas habilidades. Eu sou o Ragnarok. A inigualável. Vocês não têm a mínima chance contra o meu poder. Meu bicho, luta muay thai. Olha lá, Shuriken, ó. Dá pra jogar nele. Foco. Vamos dar uns trovãozão nele. Caralho! A Shuriken causa seis mil de dano! Mamãe! A Shuriken causando seis mil de dano é o fim, cara. A Shur... Eu não posso jogar mais uma. Ou eu posso? Vou lançar. Toma. Eu posso jogar duas por batalha? Eu não entendi. A Shuriken é uma habilidade ou um item? Agora ficou a dúvida. Tomou. Sete mil. Se for um item que eu posso usar duas por batalha, tudo bem. Bufa. Vamos usar aqui uma cura em área, porque eu acho que ele vai... Nossa, olha o dano, cara. Eu queria usar o Rage Mode Ninja e o Discípulo como outra classe. Talvez eu consiga uma classe mais forte aqui. Derrotando esse chefão. Morreu. Qual classe será que ele vai... Cara, essa foi fácil, hein? Mais fácil do que outra luta. Vamos lá. Merecedores, guerreiros. Eu lhes emprestarei minha força. Minha luz é sua. Obteve a Ragnarok. E aí? Ah. Ué. Tá bom. Vira ninja também. Otimiza. Ragnarok. Olha isso, cara. Agora tenho dois ninjas na party. Agora eu tenho dois ninjas. Elixir. Shuriken. Shuriken. Maluco. Elixir. Como posso ajudar? Tornado. Sobrevida a mais. Sagrado. Explosão. Tinha a abundância do verão. Pronto. Comprei as magias que eu queria. Ah. Eu tenho. São os summons que eu peguei, galera. Na história. Tá bom. Vambora. Caraca. Caraca. Então a classe secreta era o ninja. Que foda, mano. Eu pensei que fosse ter uma arma ni. Uma arma diferente ali. Shuriken. Shuriken. Escudo de cristal. Ahn. Eu vou comprar mais uma. Mais uma. Mais uma. E comprar, tipo, três shurikens. Tá ligado? Pra gente jogar num chefão aleatório no final aí. Otimizar. Otimizar. Pronto. O que que essa espada Ragnarok faz? Ela é espada imbuída com o poder da escuridão. Escuridão é o que eu preciso, né? Eu vou pra onde aqui? Ué. Eu vou pra onde aqui, doido? Eu vim aqui comprar coisas aqui. Tá bom. É só voltar agora? Meu, pra onde é que eu vou aqui, velho? Que eu nem vi que porta que abriu. Pera, pra onde é? Pera, deixa eu subir ele de novo. Ah, meu Deus. Combate. Porrada. Que isso, cara? Quanto dano. Olha o dano dessas porra, cara. E roubado, velho. Pera aí. Pra onde é que vai aqui? Não era pra aparecer um... Não era pra eu literalmente poder ir embora por outro caminho? Eu quero ir embora daqui. Eu vou ter que fazer todo o caminho de novo. Não é possível. Eu vou andando, vai. Ou é pra cá? Ah, tá. Olha só. Essas são aquelas aguinhas. Vamos mudar a profissão da... Da personagem aqui? Colocar sábio. Pronto. Otimizado. Pera, laço? Ah, o laço impede ela de tomar debuff. Maravilha. Tomo do fogo, cajado golem, anel protetor. Caramba. Ela pode usar todas as magias de cura? Sagrado. Tornado. Vamos lá. Ian comedor. Explosão. Meteoro. Ok. Temos todas as magias aqui. Vamos se curar aqui. É isso, mano. Eu apertei o botãozinho ali e não sei o que aconteceu. Agora é só a gente voltar. Eu vou dar um corte pra quando a gente tiver voltado, beleza? Fui. Então, galera. Era só ter voltado pra cá mesmo. Interessante. Eu tava procurando lá. Era só voltar pra cá. Vamos catar os baús que tem aqui. Agora que a gente tá extremamente poderoso. Eu tava afim de fazer um negócio, mano. Eu queria usar os summons. Eu queria colocar o rage mode off como devoto. Mas eu não sei se é uma boa ideia. Eu não sei se é uma boa ideia, né? Acho que é melhor deixar o rage mode como... Não com faixa preta, mas... Será que o invocador é bom? Vamos botar ele de invocador, vai. Otimiza. Vamos pegar os summons que tá na outra personagem aqui. Eu vou fazer esse teste. Não é o que eu queria, mas... Talvez a gente consiga utilizá-lo como um maguinho. Talvez seja interessante. Vamos lá. Vamos testar ele aqui. O dano é baixo porque... O summoner dá pouco dano mesmo. Toma. Eu não posso usar nada porque eu não me curei. Olha como eu sou idiota. Meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que me curar aqui. Desgraça. Tem algum cristal aqui? Deixa eu ver. Não tem nenhum cristal. Vamos trocar de novo. Maldito. Vamos voltar a ser ninja com ele de novo. Pronto. Burrice, mano. Eu tinha esquecido disso. Vamos acelerar aqui um pouquinho esses baús aqui que a gente vai pegar. Vamos dar porrada. Olha como é que ficou foda a nossa healer, mano. Nossa senhora. O crítico dando 3k. Cortina reluzente. Que bonitinha a cortina. Opa, atravessi aqui a parede. Ok. Então tem como atravessar as paredes. Legal. Tem rachaduras nas paredes. Não precisa atravessar tudo aqui. Vai morrer, bicho. Toma. Maluco, parece que o ninja tem chance de crítico. Parece que o ninja... Não só a questão da shuriken dele, mas... Ele tem uma chance de crítico. Tem rachadura desse lado aqui também. Como que o ninja é a classe mais poderosa do jogo, tá ligado? Vamos usar uma explosão aqui. Vamos usar rolling pra ver se mata. Ou vai morrer antes o bicho. Nossa, o bicho morreu. 5 mil de dano. Como que o ninja é a classe mais poderosa do jogo? E não uma... Um guerreiro, tá ligado? Ira do Shokobo. O que que é isso? O que que é a ira do Shokobo? Cria o próprio inferno. A descrição do item, cara. Clone de Dogar. É um clone daquele velho lá. Cara, a descrição do item é maravilhosa, tá ligado? Cria o próprio inferno. Vamos lá. Cortina reluzente. Almiscar da luz. Nossa. Vamos lá. Ah, cacete. Morram, bichos. Aham, não é pelo meio, não. É por aqui. Vamos por aqui pela rachadura. Ih, rapidinho. Tem dois baús aqui em cima que eu não vi. Eu achei que eu já tava forte antes pra gente chegar no endgame do jogo. Mas olha isso. Eu achei que eu tava forte antes. Beijo de Lilith. A primeira de Adão. Que isso? Que isso? Um mago? Um gênio? Barriguda lá. Cheio de chope a barriga dele. Ira de Shokobo. Cacete. Tem algo escrito aqui. Essa porta só deve ser aberta com a chave Circus. Eu vou abrir. Ai, epilepsia, meu olho. Meu... Galera, é o seguinte. Eu pensei que eu fosse enfrentar alguma coisa, algum chefão. É puta merda. Eu vou encerrar por aqui, tá? No próximo vídeo a gente continua a exploração desse lugar aqui, beleza? Fui. Fui.